Fala galera ligada de ping me play quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com o Darcy mostrando os vídeos do show dessa semana então vamos nessa vamos aqui o show está aqui à direita vamos ver qual é vamos ver alfa loop do titãzinho né você consegue ressuscitar os companheiros mais rapidamente aumenta a duração da granada de mina ganha uma carga adicional da granada de mina não tem no caçador esse capacete não tenho não em bomba nova reduz o tempo de espera da próxima bomba nova que viagem graminha de braço eu vou comprar um graminha de braço eu acho eu vou comprar vai só para ver ali veio três de ouro né agulha de vidro em grama clássico pelo menos é intensa antiga mas atualizáveis vamos nessa começa a gravar começa a fazer uma barulheira lapreira nessa rua aqui meu só por deus nossa essa gravar é cachorro latindo o dia inteiro assim você é louco cachorro vamos ver então aquela manoplinha que eu comprei olha é fogo mano vamos ver quem vê essa bosta vim com 290 que vê a vi com 310 mas a minha 316 ai caraca que viagem ai caramba que delícia né agora vem com 310 essa merda né então é isso em videozinho rapidão mesmo vamos fazer isso do show mesmo então não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like beleza quando também tem uma parte do facebook que se chama e vai lá e curta então vou ficar por aqui valeu falou